... do hospital. Objetivamente, vamos ter menos 103 alunos do que tivemos no ano passado. Não é... estávamos a contar com menos, porque infelizmente há cada vez menos alunos e temos verificado que, infelizmente, há alunos que têm... todos os anos vão para o estrangeiro. Portanto, temos esse fluxo de alunos a ir estudar para o estrangeiro, acompanham os pais, exatamente. Portanto, houve um decréscimo de 103 alunos, não foi muito significante, embora seja sempre, mas reconhecemos que, de facto, há todos os anos um decréscimo, especialmente nas escolas dos ex-agrupamentos, da Cordinha, de Lagares e da Ponta das Tras Entradas. Aqui também se verifica, mas não é tão evidente como é nas escolas de fora, portanto, dos ex-agrupamentos.